Gente, boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a participação de todos nesse webinar de hoje. O assunto que a gente vai abordar hoje é o novo lançamento da Datamining na linha do Discover, a ferramenta do Discover 3D. E eu também vou abordar as novas funcionalidades da ferramenta do Datamining Discover para vocês. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês, ao final da apresentação, responder a nossa pesquisa, porque é muito importante com suas sugestões, opiniões e melhoras de como podem ser os nossos próximos webinars. Eu gosto, como a gente está nessa questão do envolvimento mais virtual com as pessoas, não está tendo aquele encontro que a gente tinha antes das apresentações. Primeiramente, eu gosto de me apresentar. Meu nome é Marcela Godoy e eu sou a gerente de desenvolvimento de novos negócios do Discover aqui na América Latina. O Discover, ele foi uma ferramenta que foi adquirida pela Datamining em 2017, e ele tem como objetivo estar preparado para a interpretação da informação geológica, assegurando o gerenciamento e centralização dos dados em uma única plataforma, tornar acessível todos os dados de sondagem e as interpretações pertinentes, tanto no ambiente 2D quanto no ambiente 3D, e é uma ferramenta completa e intuitiva que foi feita para o geólogo e pelos geólogos. E o mais interessante do Discover que vem agregar é que traz tudo isso dentro das plataformas GIS mais conhecidas no mercado, que é o Mapinfo e o ArqGIS. Falando um pouquinho da Datamining, a Datamining é uma empresa bastante experiente nessa área de soluções para mineração. Ela surgiu em 81 como pioneira de ferramentas computacionais, para a parte de recursos, de modelagem estimativa de recursos, tanto que até hoje ela é bem conhecida pelo software principal, que é o Scud. Em 2010, a Rai adquiriu a Datamining, e em 2015, a CSI, que é um grupo de softwares canaventes, adquiriu a Datamining. Nesse período, nós crescemos muito, de 9 para 25 escritórios no mundo inteiro, e de 100 pessoas no nosso staff para 400. Exponencialmente, também, foi o nosso crescimento de usuários, de 1.400 para 6.000. E tivemos, nesse período aí de 5 anos, 6 novos desenvolvimentos de softwares e 11 aquisições de outras empresas para completar o nosso pós de soluções, que são essas empresas que estão listadas aqui abaixo. Nós também, agora, a nossa última aquisição foi o braço de consultorismo, onde é muito conhecida na parte de gerenciamento de dados de exploração, modelagem de casas, planejamento e operações de mídia. O Discover entra aqui na aquisição da Enco, no qual novas soluções também foram adicionadas com a aquisição pela Datamining. A estrutura também nossa mudou. Hoje, a Datamining é separada por áreas. Temos a área de céu aberto, subsolo, geologia, a área de Discover, na qual sou responsável, o GDMS, que é banco de dados geológico, e a área de suporte. Estamos em pleno crescimento, com contratações de novos técnicos, novos técnicos de desenvolvimento. Aumentamos a nossa estrutura, temos agora três salas de treinamento, três salas de reunião. A nova área da INS, que vem para a parte de soluções, para a parte de suprimentos, o programa Datamining Universidades, e estamos presentes nas principais redes sociais. De uma solução que a gente tinha basicamente em 81, nós agora temos mais de 40, e somos a única empresa que tem soluções para toda a cadeia de atividades da mineração. A parte do Discover entra na parte de soluções para exploração e interpretação do dado geológico, e ele entra dentro dessas soluções que englobam a parte de GIS e a parte de geofísica. Eu gosto de falar muito do fluxo de aquisição e desenvolvimento do Discover dentro da Datamining. A Datamining adquiriu a empresa INCOM, que desenvolve o Discover em 2017, e desde aí não parou de investir em novos desenvolvimentos e novas soluções. 2019, tivemos o grande lançamento do Discover Mobile, que eu até incentivo vocês a baixarem, e está presente tanto nas plataformas iOS quanto na plataforma Android. 2020, agora esse ano, nós tivemos o grande lançamento da extensão do Discover para o ArcPro, trazendo toda a experiência, toda a maturidade que tem dentro do Discover, e agora que é o objetivo dessa apresentação, temos o novo Datamining Discover 3D, que pegou também toda a experiência que a Datamining já tinha no software de 3D, de modelamento, de estimativa, e trouxe para o novo desenho, o novo design do Discover 3D. O objetivo de software da linha de Discover é garantir a certividade e qualidade da informação, é uma ferramenta que tem mais de 20 anos de experiência, eu trabalho com o Discover já há bastante tempo, minha primeira interação com o Discover foi em 2001, e ele tem como objetivo principal a interpretação de dados geológicos de uma maneira fácil, intuitiva, centralizando todos os dados na plataforma única de GIS, que você pode optar pelo Discover Full, fornecido pela Datamining no MapInfo, ou a extensão do Discover para complementar o seu rol de ferramentas dentro do ArcPro. Quais são as principais ferramentas que tem nas nossas soluções do Discover? Ferramentas fáceis de gerenciamento e interpretação de sondagem, algumas ferramentas de gráficos e análises estatísticas, interpretação de dados, tanto no ambiente 2D quanto 3D, e ferramentas automatizadas para uma ferramenta em casa. Então, hoje, como a cadeia de produtos, nós temos disponível o Discover Full 2D e o novo Discover 3D, temos também o Discover Mobile e o Discover, a extensão do ArcPro, que torna, dessa forma, a ferramenta de GIS do jeito que o geólogo precisa nas principais plataformas conhecidas no mercado. Passando rapidamente, antes da gente entrar no objetivo desse webinar de hoje, a ferramenta Full do Datamining Discover 2D com o MapInf, eu tenho ferramentas de geolocalização de fotos, tem as ferramentas de interpretação estrutural de estereogramas, tem também as ferramentas de interpolação, de hidrologia, de sondagem com interpretação de sessões, e também as ferramentas de gerenciamento e interpretação de imagens, tanto imagens de estatente, quanto agora na nova versão, também temos um comando específico para interpretação e compilação dos dados de lidar, e também composição de imagens, de banda de imagens para interpretação de sessoreamento e termos. Como eu falei, a gente tem o Discover Mobile, que ele tem tanto para a plataforma de Android, quanto para a plataforma de iOS, e ele veio também com uma ferramenta muito importante e significativa na parte de mapeamento, principalmente estrutural, que é incorporando as medidas do inclinômetro do seu próprio aparelho, para você automaticamente, com o posicionamento do seu próprio telefone celular ou do seu tablet, conseguir as medições do mergulho e do azimut. Ele é gratuito, você consegue baixar sem custo adicional nenhum, no Google Play ou na Apple Store, você precisa realmente do Discover para fazer o seu projeto, mas essa versão vem com dentro de dados para vocês experimentarem e conhecerem o software. A extensão ProPro, igual ao Haleme, vem trazendo as principais ferramentas do Discover para essa primeira versão, ele tem a tanta parte de integração no 3D, quanto a parte de competência, otimizando toda a tecnologia do arquiteto online, para o compartilhamento das fotos no seu ambiente web, interpretação da sessão, de modo que você consiga fazer imagens de relatório de maneira muito rápida e muito prática, garantindo a padronização da sua informação e também toda a parte de integração da informação, tanto no 2D quanto no 3D. O objetivo da apresentação de hoje é mostrar para vocês o novo design, a nova janela do Discover 3D. O Discover 3D vem agregar para essa cadeia de interpretação das informações geológicas, a parte de modelamento, ele chega até a fazer o seu wireframe, o seu sólido, de maneira mais simplificada, óbvio, para você conseguir ter o seu sólido no 3D, a integração toda com a parte de imagens, de interpretação, de geração de gritos, de superfície, e também você gerar os boxes do seu model para você ter uma noção do potencial econômico do seu depósito. O que é que eu tenho no novo Data Mind Discover 3D que está sendo lançado agora, nessa semana? Ele vem incorporada, o novo Maputo, 2019.3, que tem algumas ferramentas interessantes, que é a questão, né, das ferramentas lidar, por exemplo, e algumas ferramentas que eu vou mostrar para vocês, apesar dessa apresentação ser o 3D, eu vou mostrar as novas, as principais novas ferramentas que tem no 2D. Ele tem uma nova ferramenta de gerar o layout já escalado, com o Liza bem simplificado e bem tranquilo. Ele tem também ferramentas, uma nova ferramenta, existe uma ferramenta no Discover 2D, que era uma ferramenta que chamava Traverse Lines, que você fazia planejamento de grids, de pontos, linhas e amostras, para poder gerar, por exemplo, uma nova malha de solos ou gerar uma campanha nova de sondagem. E essa ferramenta foi toda remodelada, toda replanejada. Eu vou mostrar para vocês como que ela ficou. A criação de sessões de sondagem agora ficou também mais simplificada, menos janelas, de maneiras mais simples. Tem a opção agora de fazer os compósitos, não somente para sondagem, mas também para os dados de trincheiras e canaletas, porque para quem não conhece o Discover, ele consegue trabalhar no mesmo projeto de sondagem as trincheiras, canaletas e a sondagem. Mesmo que você tenha métodos de medição do desvio diferenciados, ou seja, na sondagem você tem eximente e mergulho e na parte de trincheira e canaleta você tem o desvio levantado pelas coordenadas XYZ dos centros das amostras. Você consegue fazer essa diferenciação dentro do projeto e gerar um projeto de sondagem integrado. E agora, a gente também tem a possibilidade de fazer os cálculos de compósitos para a trincheira, não somente para a sondagem. Cada vez mais estamos suportando imagens típicos, complexas e grandes de maneira mais fácil, no qual o processamento, regeneração de fotos, zoom, zoom, alt, e fica de maneira mais rápida e mais otimizada e o objetivo dessa apresentação que é a nova ferramenta do Discover 3D. A primeira ferramenta que eu vou falar com vocês é a questão do mapa escalado, layout, de maneira mais otimizada. Você já vem, quando seleciona a opção do layout escalado, a gente já te dá quatro opções de layout pré-definido para poder facilitar o tipo de layout que você vai gerar e dependendo da opção, os próximos passos do ISO vai te direcionar para as configurações. Então, qual é o nome do seu layout, qual impressora que você vai imprimir, qual é o papel que você vai imprimir, a escala, como você quer o carimbo, se você é grande, quer pequeno, como que você quer o sistema de grid, qual é o espaçamento entre as linhas de grid, se você quer, igual selecionar esse modelo aqui uma legenda, qual a tabela que vai ter sua legenda, a coluna que vão ter seus dados de legenda e dentro do carimbo, quais vão ser os dados que você vai preencher o carimbo e tem até a possibilidade de você adicionar logo da sua própria empresa. Existe a opção de fazer layout mais detalhada, mas essa opção com o Weezer veio para otimizar e de modo que muito rapidamente a gente consiga gerar layouts dessa maneira, dependendo do template que você escolher. Eu tenho também, que eu falei com vocês, a nova ferramenta do planejamento de grid de pontos, linhas ou amostras, que serve para você planejar uma nova malha de solo, ou você planejar novos, nossos furos de sondagem, ou qualquer coisa que tem um grid, ele agora mudou de nome, de traverse line, ele chama grid line planner e ele tem umas coisinhas que são super legais que é o seguinte, primeiro, ele continua com os métodos para você definir tanto orientação de linha de base ou quanto uma orientação transversa, a sua linha pré-definida, mas o que ele tem de mais interessante é, além de você poder definir interativamente a sua linha, você tem a opção de dentro de um certo número de linhas você definir detalhamentos, então, por exemplo, eu quero 10 linhas de 100 em 100 metros, mas eu quero entrar a linha 5 e 8, que seja de 200 em 200 metros, e além disso, você pode também fazer áreas de exclusão, por exemplo, eu tenho um local que eu vou fazer uma malha de solo, mas no meio dele eu tenho uma área de proteção, eu tenho uma propriedade que não é minha, você pode gerar essas restrições, que ele vai gerar para você todo aquilo de saída, tanto das linhas planejadas, quanto dos números, em numeração sequencial, pulando aquela área que é uma área de exclusão, e com isso você não tendo que excluir, depois regerar toda a numeração, que era um passo que trazia um pouco de dificuldade. Então, com isso, para gerar um grid de linhas ou de amostras, se tornou muito mais fácil, muito mais intuitivo. As sessões de sondagem, para quem conhecia antes, ela tinha vários passos que agora foi simplificado, eu tenho tanto para sessões de envelope, quanto para sessões longitudinais, ou sessões de polininha, você pode definir interativamente, colocar os envelopes e já definir o que você quer visualizar ou não. E aí, já vai direto para a parte de seções múltiplas, o que você quer visualizar de dados, em forma de, da própria linha da sua sondagem, se é histograma, se é linha de gráfico, a maneira que você quer e o que você quer representar em termos de superfície, a própria topografia, ou até mesmo uma casa planejada, ou uma casa executada, para poder fazer comparações nas suas sessões. E eu tenho também a ferramenta de batch sections, que se eu tiver um plano de sessões definidos, ou um arquivo de linhas de sessões pré-definidas, eu posso carregar esse arquivo, mesmo que ele não seja em intervalos equidistantes, que ele tenha intervalos diferentes, ele vai pegar aquelas linhas de referência e gerar as suas sessões exatamente nas linhas que estão dentro do seu arquivo. então ele tornou mais simplificado essa questão de criação de sessões de maneira mais otimizada. Agora, é o objetivo do nosso webinar mesmo, que é a questão do novo Discovery 3D, ele foi completamente desenhado, então todos os ícones estão novos, as abas estão com ribbons e com um agrupamento muito mais lógico das ferramentas do que eram anteriormente, pegando toda a experiência que tem de softwares da linha em estúdio. A gente tem alguns avalhos que eram ocultos antes, que a gente tinha dificuldade de encontrar, que estão agora presentes em todos os ribbons, tem também barras de ferramentas flutuantes, que elas variam de acordo com a janela que você está e com o comando que você está com aquelas ferramentas vão te levando para o objetivo principal do que você quer visualizar e as interfaces de diálogo e as ferramentas elas estão muito mais simplificadas os passos do que eram antes. Estou mostrando para vocês todos os ribbons, então quem conhecia o Discovery via que tinha somente três ribbons aqui com todas as ferramentas agrupadas, agora não, eles são divididos por assuntos, então tem a parte das ferramentas principais de visualização, de salvar, de legendas, edição de cores, todas na aba Home, na aba de navegação tem todas as ferramentas de navegação, direção de vistas, de salvar as vistas que eu quero mudar, congelar uma certa vista para eu poder fazer interpretação, está tudo dentro da aba de navegação, na aba de dados são todas as ferramentas de edição e algumas novidades que eu vou falar mais à frente que são essas quatro ferramentas aqui na parte de sondagem, toda a parte de edição de vetores, imagem, geração de superfície, box, seu models e algumas ferramentas que são pertinentes tanto na parte de ferramentas gerais quanto nas partes específicas dos dados, elas se repetem para você não precisar ficar indo no ribbon, voltando para poder encontrar as suas ferramentas. As ferramentas dos planos para você congelar, definir, ver um plano para frente, um plano para trás, para você fazer suas próprias interpretações no 3D ou até mesmo fazer os cortes no wireframe ou no modelo de box que você queira ver seção por seção. Quem já conhece o 3D sabe que ele trabalha com features, que são as camadas de vetores em cada linha do seu ambiente. Então, toda a parte de features é criar novas features, fechar as features, importar, exportar, então a parte toda de interoperabilidade. Agora, eu tenho a possibilidade de salvar o lei cosmético numa função separada também. Algumas funções de consulta e configurações estão todas agrupadas na mesma barra de ferramentas. A parte de grids, tanto a geração de superfície quanto a parte de voxel, está tudo centralizado na aba de grid. Super novidade, eu posso fazer agora layout direto no Discovery 3D, eu não preciso mais gerar uma imagem, passar o Discovery 2D para gerar o layout. Eu posso definir minha página, o que eu quero, a escala, tudo dentro da parte do próprio 3D. E na barra de ferramentas ficou a parte de fly-through, que é aquela navegação quando você quer fazer aquele filminho de você ir navegando pelos seus dados, pela sua fotografia ou sua imagem. Gerar também os sólidos para você fazer os seus wireframes dentro do próprio Discovery 3D. Novamente, tem as ferramentas de sondagem que eu vou detalhar mais à frente. Visualização dos símbolos de 3D e também fazer clip em vetor. Você definir no seu cursor, você conseguir clipar e visualizar só aqui o que está dentro da sua área de influência. Muitas pessoas, eu gosto de fazer essa observação, elas não conhecem um Discovery 3D a fundo. Então, o Foto também, era antes uma ferramenta que, em termos de navegabilidade, era um pouco difícil, um pouco complicado achar os comandos. Então, muita coisa que ele tinha o potencial de fazer, as pessoas não conheciam porque não encontravam os comandos. Então, com esse redesenho da ferramenta toda, o objetivo principal foi fazer com que todos os comandos que existiam, que fossem melhorados, cada vez mais otimizados o possível e que fossem visíveis e de fácil alcance para as pessoas otimizarem, de modo que não fosse complicado igual a era, você tinha que ir no lugar, voltava, ia numa aba, voltava em outra para ter os comandos. senão todos os comandos já estão agrupados de uma maneira lógica para a gente trabalhar. Como eu disse, a interface do usuário mudou, eu tenho aqueles prints para vocês, mas aqui dá para ver de uma maneira geral, que eu tenho todas aquelas abas agora bem divididas aqui, a parte da minha seção, que é o workspace do 3D, está bem, continua aqui na parte da esquerda e eu consigo visualizar e navegar de uma maneira fácil entre os comandos e os meus dados aqui dentro da minha janela. Uma coisa legal também, isso já existia, mas eu gosto de reforçar, é que se você trabalha com duas telas, você pode ter numa tela o Discovery 2D e na outra tela o Discovery 3D, e ir trabalhando com os dois em conjunto de maneira integrada. quais são as principais melhorias, características que foram adicionadas no Discovery 3D, principalmente na parte de escondagem, a consolidação dos dados de escondagem do Discovery 2D para o 3D, agora é um banco só, antes você tinha dados, as features do 3D, elas ficavam separadas, no 2D, agora não, agora está tudo integrado no conceito de projeto de sondagem, o que você for fazer no 2D ou no 3D está em um lugar único, você agora carrega de maneira muito mais rápida e muito mais fácil todos os seus dados de sondagem, não precisar ir no 2D, porque a versão anterior, você ia no 2D, carregava a sondagem, mandava para o 3D, precisava de outra coisa, ia no 2D, mandava para o 3D, agora não, agora dentro do próprio 3D você pode carregar tudo de uma maneira única, como eu mostrei nos slides anteriores, uma navegação muito mais fácil e muito mais intuitiva, eles melhoraram muito o algoritmo de renderização dos arquivos de vetores 3D que é o nosso sensor RGB, está muito mais rápido e muitos bugs que existiam foram corrigidos nessa nova versão e foram feitas melhorias que eu vou mostrar aqui alguns comandos bem interessantes que eu acho que vão ser bem úteis principalmente para as empresas que não é nova exploração, exploração avançada ou até mesmo quem quiser utilizar a própria discovery para a parte de interpretação e planejamento de sondagem. Então agora, no próprio 3D, eu posso gerenciar os meus projetos diretamente, eu tenho uma ferramenta completamente nova para fazer meu planejamento de sondagem que eu vou mostrar para vocês, eu tenho um suporte total para as trincheiras agora no 3D também, porque apesar de eu ter falado com vocês que eu tenho um projeto único a sondagem e as trincheiras, quando eu ia para o 3D eu não conseguia trabalhar de maneira distinta, e agora eu tenho um conjunto de ferramentas específicas para eu trabalhar com as trincheiras e canaleiras. Essa capacidade de eu alinhar o plano de cursor a uma sessão de sondagem de modo que eu posso utilizar as próprias vistas do 3D para eu poder fazer as minhas interpretações e também ter uma nova funcionalidade que eu consigo filtrar as tabelas de sondagem e de descrição que estão no meu projeto de maneira individual dentro da própria janela do 3D. Eu vou mostrar isso para vocês também. A primeira funcionalidade que eu falei que agora você pode fazer é já acessar o seu projeto de sondagem direto do 3D, então você já tem a opção aqui na própria janela do 3D de você abrir o seu projeto de sondagem. A caixa de diálogo é exatamente a mesma que tem dentro do 2D, só que de vez você tem que ir no 2D e mandar a informação para o 3D você já abre direto na janela do 3D. Tem uma ferramenta nova que chama Drill War Cones que é principalmente para exibir os dados estruturais não orientados. Então ele pega toda a sua informação que você tem do ângulo de mergulho ou ângulo alta e ele faz a representação em cones para você ter uma ideia de como estão os seus dados estruturais mesmo eles não sendo orientados na sua sondagem. E com isso você consegue visualizar e ter uma interpretação estrutural mais assertiva. Essa ferramenta do Drill Hall Planner que eu achei ela melhorou muito e ela está muito legal. Por quê? Eu consigo aqui eu crio um novo projeto de sondagem baseado naquele projeto que eu tenho dentro do 2D e o diferencial dela é o seguinte eu defino aqui quais vão ser os meus novos furos que eu estou planejando e eu aqui dentro do meu próprio 3D eu seleciono quais são os meus pontos de alvo aí eu tenho até a opção de colocar se eu quero alvos em posições específicas ou se eu quero colocar qual é a posição do colar. Então por exemplo se eu seleciono essa opção aqui do target eu coloco onde está onde eu preciso detalhar o meu corpo de minério ou onde eu tenho estimado o meu corpo de minério eu coloco onde eu quero e ele já consegue calcular o seu XYZ do colar ele já calcula para você de maneira automática o eximulti o DIP e a profundidade total e vai listando todos os seus furos que você quer aqui e já vai te posicionando dentro do 3D então com isso seu planejamento fica muito mais gráfico muito mais intuitivo e você já tem ao final uma tabela pronta com seus furos prontos para você ir para o campo e gerar a sua nova saudade como eu falei tem uma ferramenta específica agora para a gente trabalhar com trincheiras a gente tinha a ferramenta de representação de furos no ambiente 3D agora a gente tem uma ferramenta similar para trincheiras e canaletas então isso se torna muito mais fácil e muito mais intuitivo como eu falei também a filtragem da tabela eu tenho agora uma janela específica de dados no qual eu seleciono qual a tabela que eu quero ver dentro das minhas várias tabelas de descrição do meu furo e aí eu tenho os dados da tabela e eu posso definir filtros eu quero ver os furos se eu pegar uma seita ou se os furos com teor de ouro maior que X ou eu quero saber dentro da minha tabela eu posso pegar todas qual são os furos colados meus furos que tem ouro maior que X posso fazer consultas em conjunto consultas específicas posso também determinar quais são as tabelas customizadas eu quero só ver na tabela A D e C e com isso eu torno a minha ferramenta de consulta muito mais poderosa e muito mais abrangente dentro do próprio ambiente do 3D também a ferramenta para você gerar o seu box ou modus ela ficou mais simplificada dentro de duas janelas únicas a gente pode já gerar o seu box com todas as características o que eu quero se eu quero fazer um cutoff mínimo do meu valor que eu vou que eu quero fazer o meu modelinho de box eu só quero dar um caps máximo também para poder dar uma normalizada nos meus dados se eu tenho algum valor que é um valor nulo de fundo de background eu também posso importar arquivos ASC se eu quero determinar um certo limite para os meus dados então ficou muito mais fácil muito mais simplificado de eu gerar meu box ou seu model ainda consideramos os dois métodos principais de intercolação que o Descova sempre considerou que é o vizinho mais próximo e a frigagem e também o Voxel Manager ele se tornou mais simplificado mais fácil de a gente executar filtros é fazer merge de arquivos de Voxel distintos em um arquivo único é fazer substituições de valores nulos se eu quiser considerar outros tipos de valores reamostragem criar features dentro do próprio Voxel fazer por exemplo dentro eu gero uma seção dentro do meu Voxel e eu posso vetorizar essa seção para eu tirar as interpretações e depois utilizar em outras plataformas e fazer clipe de superfícies e clipe de vetores então está tudo de maneira concentrada e visual dentro da ferramenta do Voxel dentro da barra aqui de gritos e como eu falei ele tem as ferramentas que vão surgindo as flutuantes que dependendo do que eu estou fazendo do que eu estou visualizando a ferramenta do Voxel vai me dando outras opções eu tenho uma melhor interoperabilidade uma outra novidade que a gente tem o suporte agora para os arquivos OBJ então agora o Discovery 3D basta você arrastar para dentro do software eu consigo visualizar também arquivos OBJ e como eu disse também a facilidade do cursor plane de você determinar um plano e fazer as navegações para frente para trás para o lado de maneira muito mais otimizada muito mais fácil que era feita anteriormente o Discovery ele é uma ferramenta igual eu falei no início ele é muito intuitivo ele tem um curso benefício muito interessante o curso de aquisição ele é mais acessível o preço dele é geralmente bem mais acessível dependendo do seu objetivo se você não quer não está ainda no ponto de fazer um modelamento estimativo ele pode muito bem te ajudar na parte inicial da cadeia entre a coleta de dados e a parte de planejamento ele tem como eu disse mais de 20 anos de experiência no mercado então ele é uma ferramenta bastante madura ele foi desenvolvido para a geologia para a interpretação geológica e para a parte de exploração mineral então ele tem ferramentas muito específicas para isso ele é completo está nos seus aplicativos aí que eu mostrei tanto para a parte de maquiamento de geologia geofísica sensorial de qualquer modo estatística ele tem o sistema mobile que eu vou mostrar anteriormente tanto por IAS quanto Android ferramenta de análise hidrológica que inclusive essa semana a dica da semana vai ser exatamente sobre a ferramenta de hidrologia do discover que é bastante legal e com o discover em 3D e principalmente esse redesenho que foi feito eu consigo ferramentas mais avançadas na análise do dado tridimensional então cada vez mais integrando no meu ambiente 3D todas as informações de modo que eu tenha uma visão e uma interpretação mais assertiva da minha informação o que que isso me traz? me traz todo o meu ambiente GIS no 3D então com isso o meu GIS fica muito mais poderoso ele para de ser bidimensional e ele vem para a interface tridimensional com isso eu consigo maior compreensão das minhas informações e até justificativa para o detalhamento de trabalhos posteriores principalmente com a ferramenta de planejamento de sondagem que a gente já consegue entregar um plano pronto com a ferramenta do modelo de blocos do bloco seu modo eu já consigo ter uma estimativa do meu potencial daquele meu corpo mineralizado e com isso cada vez mais embasamento para eu poder se envolver o meu depósito e o meu projeto ainda mais com esse redesenho todo ele ficou muito mais fácil de manipular e fazer interpremação dos elementos geográficos no ambiente de 3D e com a ferramenta nova de sondagem eu tenho um planejamento muito mais eficaz que com isso já sai com todo o meu programa pronto só mandar exportar nas planilhas o seu software você pode até exportar por próprio mobile os pontos de sondagem para ir fazer as traças e fazer com isso a descrição de modos furos e eu tenho também dentro do 3D não deu para mostrar nessa apresentação ferramentas adicionais de geofísica e também ferramentas de interpretação de sísmica e como eu falei ele tem um baixo um baixo valor de aquisição ele é uma licença perpétua ele tem tanto que o modo de licenciamento como o modo de servidor e também um baixo custo de manutenção anual tornando assim acessível para tanto grandes empresas quanto pequenas empresas aí está o meu contato se vocês tiverem dúvidas a gente tem ainda alguns minutinhos não sei se alguém quer fazer alguma pergunta tem alguma dúvida na qual posso esclarecer agora novamente peço por gentileza se puderem responder a nossa pesquisa de opinião que achou da apresentação sugestões o que a gente pode agregar se vocês tiverem interesse em conhecer otimizar o discover 3d conhecer essa nova plataforma até mesmo conhecer o próprio discover 3d ou o próprio discover 2d desculpa e as outras soluções a extensão do arpgis ou também o discover mobile pode entrar em contato eu consigo gerar uma licença de teste fazer um trial para vocês utilizarem e conhecerem essas novas ferramentas e conhecer o potencial aí para cada vez melhorar mais o seu processo da sua informação bem agradeço a todo mundo pela participação por estar aqui meu contato está aí qualquer dúvida podem me mandar um e-mail talvez seja um prazer ajudar todo mundo e muito obrigada por estar assistindo esse webinar tá até a próxima tchau 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 tchau